Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. O tempo e o tema dos vídeos se encontra na descrição e nos comentários, para você acessar mais rapidamente o que você deseja. E nas nossas redes sociais, Telegram, Facebook, Twitter, artigos com informações e segredos privilegiados, mais análises, mais projeções e assuntos críticos estão nessas redes sociais. Se inscreva lá, para você ter acesso e receber as notificações por lá. Quem não conhece ainda o meu curso e é novo no canal, nosso treinamento, começará dia 3 de fevereiro. Para garantir a sua vaga, você deve se inscrever. Antes, entre em contato comigo, links na descrição para saber mais. O curso Engloba Criptomoedas, Bolsa de Valores, Forex e Mercado Futuro ensina a trade e ensina o método de holding para criptomoedas. Ensina a calcular o provável valor de capitalização futura e o valor intrínseco e o preço ideal para você comprar. Lembrando que em 2018, em fevereiro, eu falei que a Nano estava caro, cairia para 1 dólar. Em outubro, eu acionei compra na Nano por 1 dólar, que seria o preço ideal. Então, foi provado isso aqui no nosso YouTube, nas nossas redes sociais. E no grupo secreto de sinais, não é só a Nano. São 26 criptomoedas que englobam a nossa criptocarteira até o momento. Então, para você saber mais, entre em contato. Então, o Bitcoin. Nós sabemos que uma tendência de alta, ela faz topos e fundos ascendentes. E nós sabemos que em uma corrida de Fórmula 1, o piloto tem que ir para o pit stop para colocar mais gasolina, para trocar pneus, para arrumar algum defeito que o carro tenha tido durante a corrida. E depois, vai sair do pit stop e ganhar a corrida, se o piloto foi o melhor na pista. Então, numa tendência de alta, o pit stop é esse movimento baixista aqui. Ah, Leandro, o Bitcoin caiu, está em tendência de baixa? Tudo que sobe, em toda tendência de alta, esse movimento corretivo é inevitável. É o pit stop. Entre aspas, metaforicamente falando. Então, nesse pit stop que o Bitcoin está prestes a dar, já fez aqui. A gente tinha um arame de topo aqui, subiu mais. Então, a gente via que o Bitcoin, após o nosso sinal de compra, ele fez a segunda onda de alta do fractal da morte, oriundo do sinal Eagle X King de compra, que tem 80% de probabilidade de fazer pelo menos 3 ondas de alta. A segunda já foi feita, falta a terceira, e é pelo menos 3, pode ser a quarta, a quinta onda de alta e seguir um rally de alta intensivo. Só que para saber se vai além da 3, eu tenho que aguardar a 3 se formar ainda. Então, esse pit stop tende a cair, mas o trader que está posicionado no sinal que eu passei. Então, aqui no canal, eu passei sinal no Bitcoin pelo Facebook. Então, sinais de compra e venda só no Facebook. Aqui no YouTube, eu só faço análise se vai subir, se vai cair o Bitcoin. Por questões de censura, eu não estou só fazendo uma questão de análise aqui, mesmo se o Bitcoin vai subir ou cair. Nas outras redes sociais, eu já passo lá o sinal de compra completo. Então, quem me seguiu nas redes sociais, comprou o Bitcoin aqui, perda máxima aqui, e vem aqui surfando na tendência de alta. Na modalidade agressiva, a gente estaria arriscando 10% do capital. Nossa, Leandro, mas isso é muito risco. Depende. Se eu tenho 100 mil e eu peguei desse 100k, 70k e distribuir para 10 criptomoedas. Então, seria 7k para cada uma e eu arrisco 70 dólares de risco por operação, que é 1%. Agora, os outros 30k, daí eu uso para a modalidade agressiva e arrisco 10%, que seria 3k por operação. Ou então, eu dividiria por 3, seria 10k para 3 criptomoedas e seria 1k de risco por operação. Então, nesse caso, é uma parcela pequena do nosso capital. É um exemplo opcional de gerenciamento de risco, que é a nossa metodologia pleiteia. Então, aqui eu peguei o exemplo de 10 mil dólares, arriscando 10% do capital, que seria uma fatia do nosso capital total. Poderia ser 100 mil, 200 mil, etc. Então, mil dólares, no momento nós já estamos ganhando 1.500 dólares. Então, já são 15% de lucro. Tende a evoluir mais esta operação aqui no Bitcoin e os que estão seguindo devem continuar. Eu estarei passando a saída completa, registrando a lucratividade, comprovando que o método funciona. Devemos considerar também... Aqui é um fundo confirmado que seria um ponto de proteção de lucro. A gente sairia aqui se fizesse um rompimento legítimo, e a gente sairia nesse ponto com um prejuízo muito diminuto. Porque se romper esse ponto, tenderá a bater no stop. Mas antes de bater no stop, nós saímos com um prejuízo bem diminuto. Então, vamos ficar aqui disponível para abortar a operação ou continuar se o mercado apresentar a probabilidade a favor do nosso lucro. Temos aqui o GBPUSD, ponto de explosão aqui no GBPUSD. O que acontece com a Libra Britânica Dólar? A Libra Britânica Dólar está em tendência de alta. Então, muitas moedas no mundo inteiro estão caindo em relação ao dólar. O CAD e o USD, por exemplo, ele está caindo em relação ao dólar, eu acho. Ou não, está caindo. Ele entrou em tendência de baixa. O trader de Forex deve ficar na expectativa para, se fizer uma correção, entrar vendido aqui e surfar na tendência de baixa. Está com uma força vendedora extrema. Mas a Libra Britânica, há muito tempo, vem contrariando todo o mercado de câmbio, sendo bem forte em relação ao dólar, resistindo a pressão que o dólar está tentando fazer nela para impedir que ela suba. E no momento, a gente tem uma tendência de alta. E o ponto de explosão seria se rompesse esse topo aqui. Que seria aqui em 1.3178. Então, é um ponto que a tendência de alta se estabeleceria novamente. Seria um sinal price action de continuação de tendência de alta. No meu grupo secreto VIP de sinais, eu não passo só sinais de trade para criptomoedas, mas também para o mercado Forex. Eu estarei lá passando o sinal de compra na Libra Britânica Dólar, completo, gerenciamento de risco e em live, ao vivo, em vídeo, que fica gravado na forma de aula. O grupo secreto dos sinais, exclusivamente o meu. Não é só sinais. Tem psicologia do trader, aula de psicologia do trader. E tem também a aula do sinal, ensinando por que o sinal está fazendo isso e aquilo, que é uma aula ao vivo de sinais reais, de operações reais, da metodologia. Exclusivo suporte do nosso grupo secreto de sinais. As coordenadas básicas para você aqui do YouTube, do Facebook, é aguardar então essa correção. E se bombar, você poderia estar surfando em uma grande tendência de alta. Mas é bom aguardar romper esse topo aqui na Libra Britânica Dólar. Bom, aos 9 minutos aqui, e eu esqueci de anotar lá o tempo do Forex ali. 9 minutos e 15 segundos, falando aqui sobre a Bolsa de Valores. Então, a gente vê claramente que o Ibovespa, vamos aqui pegar os contratos de mini índice. Está em tendência de alta, mas está hiper enfraquecido. Essa correção é perigosa. Então, comprar contratos de mini índice ou de contratos futuros cheios de índice é muito perigoso. Visto que o mercado, num processo de correção assim, ele fica suscetível a hesitar em subir. E viabilizado para reverter a tendência de baixo. Então, eu preciso aguardar um sinal de continuação para confirmar a alta probabilidade para eu voltar a operar comprado. Então, eu não faço nada nessa região. Se ele reverter para a tendência de baixo e confirmar, eu começo a operar no short trading, começo a operar vendido para lucrar com a queda do mercado. E o dólar, né? O nosso grupo secreto de sinais, pessoal, vou até passar aqui de cortesia para vocês. O sinal de compra, ele foi disparado, mas não foi autorizado. Porque o problema de contrato futuro é o seguinte, ele vai vencer. Tem um tempo para vencer. Quando ele vence, vai finalizar a sua operação. Então, qual era o risco aqui no mini dólar? O sinal de compra foi dado. Dia 1, começa um novo contrato de mini dólar. Todo dia 1 de cada mês, né? Na realidade, vai ser dia 3, porque dia 1 vai ser amanhã, né? Sábado, domingo, daí dia 3 vai abrir novo contrato. Então, o que que acontecia? Se a gente entrasse aqui, se fechar assim, segunda-feira a gente teria que finalizar aqui e o mercado continuaria subindo. E pela regra da nossa metodologia, não poderíamos entrar aqui. Poderia acontecer o pior, né? Que é o preço enrolar um pouco antes de subir, como muitas vezes acontece. O contrato fecha, eu sou obrigado a sair da operação. E o mercado bomba depois e eu tive que sair fora. Poderia até comprar de novo, mas eu garantiria um prejuízo por conta do vencimento do contrato. Por isso que, né? Precisa guardar dia 1, que abrirá novo contrato. Na realidade, é dia 3. Então, dia 3, no grupo secreto VIP de sinais para mini dólar, eu estarei dando todo o suporte, né? E entrar aqui é um pouco complicado nesse topo, porque estaria longe do ponto de entrada, o risco seria maior. É um topo aqui, então não se deve comprar em topo. Então, vamos aguardar uma correção. E se voltar para o ponto inicial, a gente aciona a compra e vamos seguir a tendência de alta. E você aqui do YouTube, mesmo você não estando inscrito no grupo secreto VIP de sinais, você pode pegar essas coordenadas para você, para você também iniciar uma operação. Mas é importante que você entenda sobre gerenciamento de risco e entenda sobre surfar na tendência. Por todos os sinais da nossa metodologia, visa surfar em uma tendência de alta e sair exatamente no fim. Nós operamos tendência. Então, se você vai fazer um tipo de operação diferente desta, scalping, por exemplo, esse método não serve. Que fique bem claro isso, para que você não seja prejudicado. E psicologia do trader, aos 12 minutos e 45 segundos, vamos falar aqui sobre algo muito fundamental, que muita gente ignora. Warren Buffett só investe quando pode comprar a um preço significativamente abaixo de sua estimativa quanto ao valor da empresa. Então, primeiro calcula-se o valor da empresa. E eu vou verificar o valor da ação. Criptomoedas são indiretamente ativos. Não tem como explicar isso aqui agora, mas eu já expliquei em vários vídeos. Criptomoedas são como ativos, mas indiretamente. Então, eles nunca vão ter estabilidade, criptomoedas. Sempre vai funcionar como ouro. Ter volatilidade vai ser similar a commodities e também similar a ações, porque ela tem uma natureza de ativo. Ela é indiretamente um ativo. Então, essa tática é a tática chamada margem de segurança. Ou seja, o valor da empresa, cada empresa, cada ação vale R$100,00. Mas ela está aí a R$10,00. Então, quer dizer, é um grande lucro aí de R$1000,00 que eu posso ter. Vou estar comprando R$1000,00 mais barato. Então, não interessa se ela vai cair mais. Eu compro mesmo que ela caia 50%, eu não estou nem aí. Eu estou com um patrimônio de R$100,00 cada por ação ou por criptomoeda. E comprei por uma pechincha. No longo prazo, o preço tende a chegar aqui, independente das oscilações que podem ser feitas aqui. Lembrando que o Ethereum, por R$3,00 no ICO, ele foi para R$0,50,00 mais ou menos. Deu mais de 60% a 70% de desvalorização do patrimônio. Mas o Ethereum vale, cada Ethereum, pelo menos R$20.000,00. Ainda não chegou nesse ponto, mas chegou a R$1.000,00. Chegando a R$1.000,00, foi 45.000% de lucro ao longo de 5 anos. E houve muita desvalorização, inclusive, como eu falei, de 70% do patrimônio. Mas quem comprou por R$3,00, continuou ali posicionado. Então, nas criptomoedas, o holding se baseia também em calcular uma margem de segurança. Calcular um valor intrínseco. E no meu treinamento, eu ensino a técnica justificada, explicada e comprovada do porquê. Não somente é lógico, mas é justo você utilizar essa estratégia para calcular o valor intrínseco das criptomoedas e tokens. Com base nos fundamentos que eu ensino ali. Então, existe o preço ideal para comprar, e você não pode comprar acima do preço ideal. Ou se for comprar, vai ter que comprar uma quantidade muito menor. Nossa, já passamos aí do tempo. Então, só finalizando aqui. Devemos sempre buscar reduzir os riscos, se desejamos nos tornar o mestre dos investimentos e trades. Então, enfim, pessoal, nosso tempo já está explodindo aqui. Vou ficar por aqui. Obrigado pela sua audiência. Curta o vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário aí. Obrigado, até mais.